Gente, calma, você não vai, hoje eu não me maquio nada, amanhã, nossa, princesa da maquiagem, cut crease e não sei o que, glitter e blá blá blá, calma, é um processo. E outra coisa também, quando a gente tá falando de mulheres negras, a gente tá falando do espaço da maquiagem que nos foi negado por muito tempo, muito tempo, muito tempo não teve base pra nossa pele e continua, né? Até ontem era desse jeito. E se você for pensar, em muitos casos continua, não tinha base pra nosso tom de pele. O povo usava pó de arroz. Pois é, gente, dependendo da paleta que você compra, ele não pigmenta. Você não precisa ter uma maleta gigante com vários produtos, muitas bases, muitas paletas, você não precisa disso, gente, não precisa. Oi, gente, eu sou Natália Romualdo. Eu sou Maristela Rosa e tá começando mais um Papo de Preta. Antes desse vídeo começar, entendeu? Você já vai fazer o quê? Vocês vão ouvir agora uma coisa que vocês nunca ouviram, hein? Atenção, atenção, inédito nesse vídeo. É, você vai o quê? Se inscrever nesse canal. Entendeu, gente? Não custa. É um negócio que leva, assim, dois segundos. E aí, você já aproveita, curte esse vídeo também, compartilha, porque esse vídeo vai ser, assim, de utilidade pública. Vai, vai. E não cometam esses erros que a gente cometeu, entendeu? Que a gente cometia até, muitas vezes, pouco tempo. Até ontem, ó. Né? Então, por favor, sabe? Já compartilha com as amigas, com os amigos, com todo mundo. Já aproveita, passa nas nossas redes sociais também pra dar aquela moral esperta pra gente. Passa no vídeo que a gente fez sobre a vaquinha pra ajudar esse canal, assim que esse vídeo aqui terminar, tá? Porque agora ninguém sai daqui. Ninguém sai. E vamos falar sobre maquiagem e sobre alguns dos erros que a gente cometeu, né? Com essa coisa aqui, assim, que é muito legal, sabe? Maquiagem é um negócio muito legal. Só que, assim, do mesmo jeito que pode se transformar pro bem, pode se transformar pro mal também. E a gente tá nesse processo também, a gente tá aprendendo. Nós não somos, ai, experts em maquiagem, agora a gente sabe tudo e tudo mais. Só que a gente deu uma caminhada e a gente veio dividir com vocês alguns dos erros que a gente já entendeu que são erros que a gente não comete mais. E eu vou começar falando aqui, gente, sobre tutoriais na internet. O que que acontece? Hoje em dia, a gente acha que a gente vai aprender tudo na internet, né? Ai, não sei o que, ai, tem um negócio na internet. Ai, não sei o que lá, tem um negócio na internet. O povo acha que jogar no Google e jogar no YouTube vai salvar a vida. É a solução dos problemas e que, pronto, eu vi, eu vou fazer igual e vai dar tudo certo. Eu já caí nesse erro também. Conheço pessoas que já caíram nesse erro também de olhar o tutorial e querer fazer igual. Não vai ficar igual. Porque a pessoa tem produtos que você não tem. Aquela blogueira de sei lá quantos milhões de inscritos. Ela ganhou coisas internacionais que você não tem dinheiro pra comprar. E muitas vezes ela, cara, e muitas vezes ela foi pra fora do Brasil e comprou isso lá fora. Nossa, muitas mulheres são maquiadoras, maquiam há muitos anos. E você começando agora, você acha que você vai ter um resultado daquela mulher? Não tem como se comparar, não. Não, sabe? Pra mim... Você tem que ter paciência, sabe? Pra mim, tutoriais na internet, o que que eu faço? Eu assisto quando eu quero. Eu vou assistindo a vários. E aí, a repetição faz com que, quando eu vou me maquiar, eu me lembro de algumas coisas. Elas sempre falam, esfumar, mão leve. E aí, eu me lembro dessas coisas e eu vou fazendo aos poucos. Eu não vou fazer todas as técnicas. Eu não vou fazer tudo aquilo que elas fazem. Eu não vou usar tudo aquilo que elas têm, porque eu não tenho. Então, é assim, é um processo aos poucos. Você ver a pessoa fazendo a repetição daquilo, te ajuda, na medida que você for fazendo, a incorporar aquelas técnicas. Mas tudo com calma. Isso é muito engraçado, isso é muito divertido. Pra você ver na internet. Ai, copiei a make de fulana. Mas pra você sair, ah, eu vou numa festa e eu vou fazer isso, você só vai ficar frustrada, irritada e não vai ficar bom. Um erro, assim, que eu cometia demais, assim, e que me deixava muito frustrada. Porque é uma coisa, assim, que, cara, influencia muito na qualidade da maquiagem que você vai ter, sabe? Que é uma rotina diária de cuidados com a pele. Você precisa, sabe? E não só porque você vai se maquiar, não. Mas é porque você precisa mesmo cuidar da sua pele. Eu fui aprendendo que a minha pele, ela, eu já falei aqui várias vezes, que ela é mista, assim, sabe? Mista tendendo mais pro oleoso. E aí, eu fui percebendo que quanto mais eu deixo a minha pele simplesmente existir, mais oleosa ela vai ficando. E por que que isso acontece? Pelo menos no meu caso. Acontece porque ela tá seca. O meu organismo entende que aquilo não tá legal. Sabe? Minha pele ressecada, esturricada. Não tá legal aquilo. Aí, o que que acontece? Começa a mandar óleo. O meu organismo começa a mandar óleo pra minha pele. E aí, vai ficando aquela coisa. Que se você tampar um ovo em cima, frita, sabe? Então, assim, eu aprendi a cuidar mesmo, a passar protetor solar, a manter a pele limpinha, a manter a pele hidratada. Porque não é pelo fato de que você tem a pele mais oleosa que você não precisa hidratar sua pele. Precisa sim. Precisa e precisa muito. E aí, assim, você precisa encontrar produtos específicos pra isso. Específicos pro seu tipo de pele. Entendeu? Então, a gente precisa definitivamente aprender a cuidar da nossa pele. Um erro que eu cometi, literalmente, assim, até semana passada. E aí, depois que eu fui olhar, falei, gente, é isso. Maristela, pelo amor de Deus, acorda. Que é olhar o produto na pele branca e pensar. Ai, que lindo, vou comprar. Ai, que lindo, quero. Ai, vai ficar maravilhoso pra mim. Sempre que a gente for olhar pra, principalmente, pigmento do produto, ai, a cor que fica, o batom como fica na boca tal, a sombra como fica. A gente precisa procurar em pessoas com tom semelhante ao nosso. Porque, senão, você se frustra. Fui passar, por exemplo, um batom que eu vi na Bruna Tavares. O batom, o Bruna, ela mandou pra gente vários produtos dela. E veio o batom Bruna, que é um batom vermelho. E a Bruna Tavares, quando ela passa esse batom, fica um vermelho. É esse aqui que eu tô usando. Nossa, olha. Ele fica quase um café na Natália. E ele fica um vermelho vivíssimo na Bruna, assim. Eu falei, gente, que lindo esse vermelho. Que vermelho maravilhoso, não sei o quê. Quando eu vi que ela trouxe, que tava na nossa sacolinha o Bruna, eu falei, esse momento é meu. Passei e fiquei, mas ué, o que que houve, Bruna? Exatamente. Cadê o vermelho, querido? Onde tá aquele vermelho? E o Vivo aí depois eu pensei, caraca, Bruna, é branquérrima. Não tem como um batom que performa daquele jeito na boca dela, performar da mesma maneira na minha boca. Ele tem um pigmento bonito, ele aparece, ele é vivo. Só que ele fica outra cor na minha pele e outra cor na pele da Natália. Porque nem assim ele fica na minha pele. Ai, que linda essa paleta de sombras que ficou na blogueira branca. Ih, sombra então, cara? Calma. Você respire, colega. E vai procurar essa paleta em pessoas negras. Porque paleta é danada pra ficar linda e pele branca e parecer que você passou um talco na tua cara na sua pele negra. Ou nem isso, né? Porque você vai, passa. Nada. Aí você vai dar uma esfumadinha, assim, sumiu tudo. Eu fui testar, uma moça que eu conheço comprou essas novas paletinhas redondinhas da Ruby Rose. E aí ela virou e falou, ah, Natália, testa, 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 testa. Fui testar. Aí eu fui, passei assim, sabe? Eu tirei com o dedo e passei assim. E aí aqui ficou vivo, sabe? Ficou bonito até. Eu virei e falei, pô, vai ficar desse jeito, né? Gente, eu fui passar o negócio do olho, passei, o negócio sumiu. Mas sumiu. Eu virei e falei assim, cara. Que morte horrível. Aí eu fui passar de novo. Aí eu virei e falei assim, gente, o que que tá acontecendo? Meu Deus do céu, cara. Eu fiquei, assim, chocadíssima. Gente, e é importante você entender que o problema não é seu. O problema não é na sua pele. O problema é, aquele produto não é feito pra pele retinta. Aquele produto não tem pigmento suficiente pra gente. Então é aquele produto que tá defasado. Entendam isso. Não é você que precisa criar vergonha na cara. É a marca. Ai, a minha pele não sei o quê. Não é nada disso. Não, 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 não. Um outro erro também, muito assim, que eu cometi, era de não preparar a minha pele antes de fazer a maquiagem. E aí, assim, eu fui e comecei a cuidar da pele toda empolgada. Oba, tô cuidando. Agora vai dar tudo certo, vai ficar tudo bom, tudo muito bonitinho, beleza. Só que não. Porque aí, o que que acontecia? Eu ia lá, cuidava da pele, fazia rotina noturna e tudo mais. Só que aí, na hora de passar a maquiagem, eu simplesmente ia lá, passava e acabou. E aí, não é desse jeito, sabe? Você tem que hidratar a pele antes. Você tem que passar o protetor solar. Aí, você tem que, antes de tudo isso, você tem que deixar a sua pele limpinha, pra ela poder receber o produto direitinho. Se você quiser ir além, passar um primerzinho, sabe? Você tem que cuidar, entendeu? Justamente pra ter um bom resultado na maquiagem. E também pra que a sua pele, sei lá, não sofra tanto, assim, depois que você tirar aquele produto todo, sabe? É importante ter essa preparação toda. E aí, muitas vezes, também, eu acabava me frustrando com o resultado, exatamente por causa disso. Ah, gente, uma coisa que eu já fiz, eu me policio pra não fazer mais, que é comprar produto pro impulso. O que que eu fazia? Eu falava, ai, vou dar uma olhadinha lá na loja tal, não sei o que. Aí, você vai olhando, ai, isso aqui, aquilo outro, ai, não sei o que lá. São coisas que, depois você vai ver, não são da melhor qualidade, você poderia ter buscado mais. Não precisa comprar as coisas por impulso. Você quer começar a fazer maquiagem? Vai com o que que eu tenho aqui. Ah, eu só tenho batom. Beleza, então, eu vou começar passando batom e saindo de casa. E ver o que que dá, se eu gosto, se eu não gosto. Quais cores eu gosto, quais coisas eu não gosto. Ah, um rímel. Batom e rímel, sabe? Vai aos poucos, assim. Você não precisa ir comprar tudo por impulso, porque muitas coisas, e eu digo por experiência própria, muitas coisas, você vai se arrepender de ter comprado. É outro erro, assim, que eu cometia muito, era exatamente esse, de comprar muitos produtos, assim, baratinhos, sabe? Principalmente, não que todos os produtos baratos são ruins. Não. Mas é porque tem aqueles que são muito baratos igual. Eu acho que eu já até falei aqui, que eu comprei uma vez um batom de dois reais. Gente, o batom é horrível. Mas é horrível com força. É aquele batom que você passa, e aí você vai passando, ele vai saindo, ele mesmo vai se tirando. E da mesma forma que eu fazia isso com batom, eu fazia isso com outros produtos também. Influencia no resultado que você vai ter na sua maquiagem, sabe? E vai prejudicar a sua pele também, sabe? Pode ser que você usando ele aqui hoje, não faça nada. Mas você usando ele constantemente, cara, não vai dar bom. Muitas vezes tem chumbo naquilo, e tem um monte de coisa que só vai fazer mal pra sua pele. A Karen, a Karen Bachini, ela fala sobre isso. Ela tem um canal em que ela lê as composições dos produtos. E não só a Karen, tem outras pessoas por aí que estão fazendo um conteúdo muito legal mesmo a respeito disso. E é uma questão mesmo de você começar a se interessar por isso, sabe? Porque é a sua saúde que tá em jogo. As marcas não estão esquentando muito a cabeça com isso, não. Sabe? Não estão esquentando. Olha, então, é seu dever fazer isso, porque depois quem vai ser prejudicado é você. Entendeu? Então você precisa começar a se interessar por isso e procurar produtos que são bons de verdade, gente. Uma coisa que eu tinha muito, assim, quando eu comecei a me maquiar, porque aí é um mundo que tá de portas fechadas pra você, praticamente, né? Aí, quando eu consegui abrir essa porta e entrei pra esse mundo da maquiagem, pronto. Aí eu quis comprar todas as novidades. Ai, meu Deus, não sei o que, negócio do rimel que não sei o que lá. Ai, isso e aquilo, ai, isso e aquilo. Gente, eu pensei assim, gente, eu não tenho nada disso, como é que eu vou fazer, meu Deus? Aí depois eu entendi que no mundo da maquiagem é isso. Cada hora é uma novidade e muitas são inúteis. Muitas são simplesmente imprestáveis. E sem contar que, assim, você, assim, a menos que você queira se tornar um profissional ou uma profissional de maquiagem, você não precisa ter todos esses produtos. Aí o pincel, aí tem o pincel língua de gato, aí tem o tabuque, aí tem o dual fiber, aí tem pincel de cerdas naturais, aí tem pincel de cerdas sintéticas, aí tem o negócio que é de silicone, aí tem a esponjinha disso, aí tem esponjinha que é formada de gota, aí tem esponjinha que é formada de gota, só que é pequenininha. Um negócio sem fim. Se você achar que você tem que ter todas as novidades, você não vai parar de comprar coisa. Acaba que você fica com um monte de produto lá e aí muitas vezes... E você fica frustrado porque você comprou e não teve a performance. Cara, e às vezes você não sabe nem usar aquilo. Exatamente. Eu vou fazer uma dobradinha aqui, que é, cara, a minha visão sobre pele, sobre maquiagem, mudou muito. Depois que eu fui na dermatologista, cara, nossa. Ela virou pra mim e falou, Ah, então, como que você lava o seu rosto? Eu lavo com sabonete. Sabonete? Sabonete voltado pra sua pele? Não, sabonete de corpo. Como assim que você lava o seu rosto com sabonete de corpo? A pele do seu corpo tem uma necessidade e a pele do seu rosto tem outra necessidade. Sabe? E aí o lance de protetor, enfim, sabe? Mudou muito, assim, pelo menos pra mim. Então, assim, se você puder, sabe, vá ao dermatologista, a dermatologista. Porque, assim, é muito importante. Às vezes você tá fazendo um monte de coisa errada. Você tá usando... Eu sou dermatologista negra? Que é você procurar conversar com outras pessoas, procurar vídeo aqui no YouTube, antes de ir comprar as coisas. Sim. Porque aí, às vezes você vai e compra aquilo, aí a fulana vira pra você e fala, Pô, mas que isso é muito ruim. Não que... O fato de ter sido ruim pra uma pessoa pode ser ruim pra outra também. Mas aquela pessoa pode ter mais informação, mais conhecimento no sentido de se informar mais sobre componentes daqueles produtos, sabe? Questão de pigmentação. E aí aquilo acaba te poupando tempo, poupando o seu dinheiro também e impedindo que você se frustre, sabe? Comprando uma coisa que pra você não vai servir de nada, entendeu? Pra fechar essa lista aqui, um erro que eu cometi lá atrás, eu tenho certeza que muitos e muitas de vocês cometem. É uma coisa muito comum que é comparar o que você tem com o que as blogueiras têm. Porque aí a blogueira faz um tour pela penteadeira, aí a blogueira mostra que recebeu milhares de caixas com um monte de coisa, aí a blogueira vai fazer um maqui e fala, aí ela coloca lá um monte de pincel, um monte de produto, um monte de coisa, você fica, meu Deus do céu, eu tenho dois pincéis, a mulher tem dez pra fazer o olho. A mulher trabalha com isso, o cara trabalha com isso, a pessoa ganha produto pra falar lá no vídeo. Muitas vezes o que você tá assistindo é publicidade, a pessoa não diz que é publicidade. Isso, infelizmente, acontece muito aqui no YouTube. Você tá lá todo afoito, toda afoita pra ter a coisa que a blogueira tem, porque se você não tiver, não vai dar certo. Porque se você não tiver tudo aquilo, a sua maquiagem não vai ficar boa. E isso não é verdade. Pra sua maquiagem ficar boa, ficar com a sua cara, ficar com o seu jeito, você não necessariamente precisa ter todas aquelas coisas, gente. Muitas aquelas coisas, muitas vezes, elas nem usam, nem conseguem usar tudo. Não tem como usar tudo aqui. Pois é. Quantas caras a pessoa precisa ter pra 30 pincéis? Gente, igual eu tava assistindo um vídeo da Nina Secrets, cara, eu fiquei, assim, chocada. Chocada, porque é muita coisa. Vídeo da Nina, vídeo da Karen, gente, elas têm muita coisa. Não tem como você competir com um negócio daqueles. Não tem como e também não tem necessidade. E não tem necessidade, exatamente isso. Não tem necessidade. Ninguém precisa disso. Deixem aqui nos comentários outros erros que vocês cometeram, que cometem ainda hoje. E aí, já aproveitem, curtam esse vídeo, compartilhem, se inscrevam nesse canal. Passem nas nossas redes sociais pra darem aquela moral esperta pra gente. Passem no vídeo que a gente fez sobre a vaquinha pra ajudar esse vídeo. Compartilhem muito esse vídeo. Compartilha com o Geraldo. Mas muito, muito, muito mesmo. Gente, com certeza sua amiga comete esses erros também. Coloca lá no WhatsApp, seu amigo, todo mundo. Todo mundo, gente. Sabe, compartilha com o Geraldo. Vamos se ajudar compartilhando, tá bom? Então, gente, muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Um beijão. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.